Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Noteprint Instância Técnica. Hoje estamos aqui com o MacBook Air do ano de 2013, de 13 polegadas, ele é o A1466. O cliente nos enviou ele dizendo que liga, mas não apresenta imagem. Então você está ligando ele aqui, dá o som que ligou, mas a tela toda preta. Mas se você reparar, tem a imagem de fundo, tá? Então o que significa isso? Significa que não está tendo o backlight, que é exatamente as luzes que acende a tela. Então não está tendo o acendimento dessas luzes. Então vamos estar desmontando e realizando o reparo desse MacBook. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva no canal, já deixa o like, também deixa nos comentários qualquer dúvida que tiver. E vamos acompanhar então o reparo desse MacBook. Antes de iniciar a desmontagem, pessoal, só para ficar registrado, coloquei a lanterna ali, ó, do celular, atrás do logo da Apple, né, na maçã. E aí vocês veem aí então que tem a imagem, porém não tem um backlight. Então vamos para o reparo. Então agora aqui, pessoal, no canal temos uma novidade. Temos essa chave elétrica, uma parafusadeira elétrica da Xiaomi. E é muito útil. Eu não vou fazer review dela, já deve ter muito review dela aí na internet. Mas só comentando que agora nos vídeos vocês verão a utilização dela. Eu gostei bastante, adianta bem o serviço. Achei ela com torques muito bom e rápida, tá? Para a utilização aqui do que fazemos. É muito bom. Então, temos aí na tela, vocês podem ver aí. Esse aqui é o conector LVDS, onde é conectado, então, o cabo flat que vai até a tela, né? Então, isso aqui é uma representação que fica no cabo elétrico. E essa outra representação aqui é no board view, que é o conector onde vai encaixado o cabo flat da tela, né? Então, temos que analisar esse circuito a fim de detectar aqui qual o defeito, né? Então, é mais para vocês verem aí como que é feito o reparo, como que analisamos. É dessa maneira, utilizando o board view, que é o 3D da placa, como vocês podem ver aí, ó. Aqui pega toda a placa e aqui eu desenho exatamente o tamanho da placa, tá? Desta forma, vamos seguir aqui analisando e reparando. Então, temos aí, ó, acabei de remover esse CI e vocês estão vendo aí, ó, nesta área aqui. Estava zinabrada e acabou que praticamente essas três esferas, essas duas esferas estão meio que unidas, né? Isso aí é devido à oxidação. Eu vou estar colocando aqui no board view, ó lá, no board view aqui é a área, então é a mesma coisa do 21, 22 e o 23 aqui estiverem unidos, né? Mas, enfim, existe uma oxidação nesse componente e estaremos, então, avaliando a necessidade de substituição desse componente ou somente o rebalho, enfim, e analisar o circuito. Continuamos reparando aqui. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Imaginando que é uma área muito grande que é fácil de estar trabalhando nessa região, pois na imagem do microscópio parece que é bem amplo, né? Mas eu vou colocar aqui uma moeda de 10 centavos do lado, daí vocês vão ter noção do tamanho do componente que estamos falando. Olha aí, então, essa aqui é a moeda. Moeda de 10 centavos e estamos falando de um componente exatamente naquela área ali apenas. Somente esse pedacinho, né? Chega a ser nem um décimo do tamanho da moeda. Mais a título de curiosidade para saber o tamanho do componente que estamos trabalhando aqui. Temos aí, então, o CI, já com suas esferas, um novo CI. Vamos estar soldando e dando continuidade, então, aqui no reparo. Então, está aí, substituído o componente, agora limpo. Vamos continuar com o reparo. Existem mais componentes aqui com defeito nesse circuito. Depois, voltamos, então, para a ação e teste. Então, montamos aqui, conclui o reparo do circuito. Vamos estar testando aqui para verificar se vai apresentar vídeo. Vai ligar. Licar vídeo. Encaixei, então, aqui o super LVDS. Vamos verificar aqui. Vai ligar. Apresentar vídeo. Tchau. 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 E aí, ligou. Coloquei o LED do celular, para ver se estava com o de trás. Aqui está sem o HD. Demora um pouco mais para apresentar vídeo. Então, está aí. Apresentou vídeo. Vamos estar colocando o SSD. Até a montagem. Tornamos aí, então, os testes finais. Bom, pessoal. Vocês puderam ver, então, a montagem, a limpeza preventiva. Eu liguei ali. A bateria está descarregada, mas já acendeu a tela, né? De toda forma, acabei de plugar o MagSafe. Ligou. Apareceu o símbolo da Apple. O sistema. Então, o reparo aí, concluído, tá? Então, voltou e acendeu o backlight. Esse era o defeito desse MacBook. Claro, todos vocês que já acompanham o canal há algum tempo, sabem que agora o MacBook irá para uma bateria de teste. Para ser estressado, check-in, teste de desempenho, temperatura, enfim. Uma bateria de teste completa, para certificar que esse MacBook está reparado 100% de qualidade. Aqui, o padrão da Noteprint. Está carregando o sistema. Talvez caia em uma tela de recuperação ali. Mas já podemos dar aqui por concluída a parte do reparo. Então, é isso, pessoal. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva no canal, se não é inscrito. Verifique também se está ativo o sininho. Se não chega notificação, o pessoal tem dito. E deixe o like, isso ajuda bastante. Se puder, compartilhe também com seus amigos. Se você que está assistindo aí, precisa de reparos em MacBooks ou Notebooks, somos especializados. Aqui na descrição do vídeo, todos os nossos contatos. Fique à vontade para entrar em contato conosco e tirar qualquer dúvida e também saber como que trabalhamos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.